Alô meu parceiro Vanderson Silva, vaqueiro campeão, o nome dela Em festa de vaquejada o vaqueiro é campeão Derrubando a novilha no seu cavalarazão Vinda boa de vaqueiro que vive só no galope Derrubando o olho na caixa bem vendida no bigote A minha vida é vaquejada Derruba pois dessa forró tomar gelada E dessa vida não abro mão Abra a porteira, vaquejada, deixo não Eu sou vaqueiro lá do sertão Sou estourado, sou vaqueiro campeão E dessa vida não abro mão Abra a porteira, vaquejada, deixo não Eu sou vaqueiro lá do sertão Sou estourado, sou vaqueiro campeão E dessa vida não abro mão Abra a porteira, vaquejada, deixo não É festa de vaquejada o vaqueiro é campeão Derrubando a novilha no seu cavalarazão Vinda boa de vaqueiro que vive só no galope Derrubando o olho na caixa bem vendida no virote A minha vida é vaquejada Derruba pois dessa forró tomar gelada E dessa vida não abro mão Abra a porteira, vaquejada, deixo não Eu sou vaqueiro lá do sertão Sou estourado, sou vaqueiro campeão E dessa vida não abro mão Abra a porteira, vaquejada, deixo não Eu sou vaqueiro lá do sertão Sou estourado, sou vaqueiro campeão E dessa vida não abro mão Abra a porteira, vaquejada, deixo não Alô meu parceiro Zé Bailada, vaqueiro campeão, vai pro sucesso Xará boy